Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência. O nosso convidado de hoje é o chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Solos, Vinícius Benites. Obrigada pela presença, Vinícius. É um prazer estar aqui no Conexão Ciência. Não saia daí porque o Conexão Ciência já começou. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. A Embrapa, em parceria com instituições de pesquisa e ensino nacionais e internacionais, investe em estudos para racionalizar o uso desses produtos e introduzir novas fontes de nutrientes na agricultura brasileira. O Vinícius Benites, que é o meu entrevistado, é agrônomo, doutor em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, com pós-doutorado pelo CISIRO, Land and Water, na Austrália. Vinícius, o Brasil possui uma forte dependência da importação de fertilizantes. Somos o quarto maior consumidor com formulações NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. É possível reduzir essa dependência? Bom, Fernando, primeiro deixar claro que para a agricultura brasileira é dependente de nutrientes, porque os nossos solos são solos naturalmente pobres em nutrientes. Então, se se faz agricultura, é necessário que se adicione nutrientes. Hoje nós temos basicamente três estratégias para tentar reduzir essa dependência externa. A primeira delas é tentar identificar dentro do território nacional fontes alternativas de nutrientes, fontes que não estão sendo utilizadas hoje, alguns minerais que não vão ser utilizados, próprios resíduos orgânicos. O segundo ponto é tentar usar de forma mais eficiente os nutrientes. Como? Trabalhando no sistema de produção, com ciclagem de nutrientes, usando plantas de cobertura. E ainda existe um outro aspecto que está mais relacionado com a inovação tecnológica, é tentar desenvolver fertilizantes mais adaptados ao clima tropical, que sejam mais eficientes na entrega de nutrientes para a planta. Essa parte é bem interessante. Vocês já estão trabalhando nessa linha? Sim, a Rede Fert Brasil, que é uma rede que já existe na Embrapa já há algum tempo, ela desenvolve estratégias nesse sentido, nas três linhas que eu coloquei, tanto na identificação de fontes, como no manejo dos sistemas, também na criação de novos fertilizantes. E a utilização de outras técnicas de manejo, como por exemplo o plantio direto, pode ajudar a reduzir essa dependência e a tornar, vamos dizer, a agricultura mais sustentável? Sem dúvida. O plantio direto foi um dos ganhos do Brasil em relação à eficiência de uso de fertilizantes. Hoje a gente pode dizer que após o advento do plantio direto no Brasil, a eficiência de nutrientes, principalmente o fósforo, foi muito aumentada. E isso já aparece hoje nas fazendas como resultante ao acúmulo de nutrientes no solo, você percebe claramente. Mas não só o plantio direto, outras adaptações do plantio direto, por exemplo, como a integração lavoura-pecuária, a introdução de plantas de cobertura no sistema, todas essas são formas de manejo que otimizam o uso de fertilizantes, ou seja, faz com que você utilize o fertilizante de uma forma mais eficiente. Mais racional, vamos dizer assim. É mais racional, gastando menos e produzindo mais. Como é que o Brasil está em relação ao plantio direto? Está muito avançado? Dos países tropicais, eu poderia dizer hoje que o Brasil pratica com mais eficiência o plantio direto. O plantio direto começou basicamente no Brasil na década de 80, mas a grande expansão foi nos últimos 10 anos. Então, nós consideramos o plantio direto várias formas de manejo. Mas os principais desafios do plantio direto hoje são basicamente você não ter um revolvimento do solo, o não uso mais do arado e da grade, para permanecer a palha no sistema, e a introdução de novas culturas no sistema, que é a intensificação com o uso de gramíneas e outras plantas de cobertura. E isso tudo são pontos do plantio direto que têm sido discutidos e que estão crescendo no Brasil. Nós não estamos 100% perfeitos, mas nós temos boas situações, bons usos de plantio direto no Brasil, que têm resultado em ganhos significativos. O que são as chamadas boas práticas de utilização de fertilizantes? E como elas têm sido utilizadas pelos agricultores brasileiros? Bom, existe um conceito que a gente chama de conceito dos 4 Cs, que envolve o bom uso de fertilizantes, que é o uso correto da fonte, o uso correto da dose que é ser aplicada, como aplicar, aonde aplicar e quando aplicar. Então, esses quatro aspectos têm que ser considerados. Então, saber exatamente se há fonte que está sendo utilizada, qual fertilizante você está usando. Se ele é adequado à cultura que você está cultivando. Se a dose que você está aplicando, ela equivale à demanda daquela cultura. Se você está colocando aquele fertilizante no local correto, ou seja, está sendo enterrado no solo ou aplicado em superfície. E se o momento que você aplica o fertilizante é no momento ideal, onde a planta está, de fato, precisando do nutriente. Então, se o produtor acerta esses quatro aspectos, ele está otimizando o uso do fertilizante, ele está usando o fertilizante de uma forma mais eficiente e vai aproveitar mais o nutriente que está no fertilizante. Existe fiscalização na aplicação de fertilizantes no Brasil? Olha, na fiscalização, não. Na realidade, a fiscalização é uma demanda do próprio produtor. Na realidade, o que existe de fiscalização no Brasil hoje é em relação à comercialização e registro de fertilizantes. Nós temos no Ministério da Agricultura um órgão que administra isso. Se o fertilizante que está sendo entregue ao produtor, ele contém, de fato, a quantidade de nutriente que ele está prometendo que contenha. E se ele tem a solubilidade e outros parâmetros que são necessários para o fertilizante. Mas quanto à aplicação, é uma decisão do produtor. É mais uma orientação técnica do agrônomo. Você até já citou, mas a gente vai falar um pouquinho melhor agora. A Embrapa possui um grupo de pesquisa em fertilizantes que se chama Rede Fertil Brasil. Quais as principais contribuições dessa rede até o momento? Bom, como você disse, a Rede Fertil Brasil começou na Embrapa, começamos em 2009, logo após a crise dos fertilizantes. No período de 2008, nós passamos por um período muito ruim de preço de fertilizantes e criou o alerta da necessidade de a gente reduzir a nossa dependência externa e criar alternativas tecnológicas para levar para o produtor nesse sentido. Então, a rede foi montada e eu diria hoje que o grande mérito da rede foi ter trazido para o ambiente tropical pesquisas, ou condensado no ambiente tropical, pesquisas que mostrem o uso eficiente do fertilizante. Então, avaliando várias fontes, sistemas de produção e agora, depois de oito anos da rede montada, que começam a vir os resultados. Então, sim, nós estamos com uma série de produtos já para ser entregues no mercado, uma série de resultados agronômicos publicados na forma de artigos científicos. Isso tudo, então, agora tem que ser trabalhado para ser entregue para o produtor como uma recomendação técnica. Uma das opções é o fertilizante organo mineral, que é obtido a partir da cama de frango. Como é que ele é obtido e quais são as vantagens? Bom, você deu o exemplo claro de um produto que foi gerado na Rede Feste Brasil. Então, olha, a ideia a princípio é que nós temos aqui no Brasil uma oferta muito grande de resíduos de origem animal, seja de suínos, de aves. Então, no exemplo, por exemplo, do resíduo de aves, é uma quantidade significativa de nutrientes que é atualmente liberado no meio ambiente. Quer dizer, é produzido o frango e gera esses resíduos e tem uma quantidade apreciável de nutrientes. A nossa ideia foi tentar transformar esse produto, que é a cama de frango, em um fertilizante que pudesse ser utilizado facilmente pelo produtor. Então, a tecnologia envolve basicamente um tratamento mecânico de uma redução de tamanho para fazer a granulação e tornar o fertilizante apropriado para ser aplicado no mesmo equipamento que o produtor já possui na sua fazenda. Então, lógico, tem uma série de tecnologias envolvidas, como o enriquecimento com nutrientes. Estamos trabalhando em outras tecnologias, por exemplo, a adição de outros nutrientes, além do NPK, a formulação, a possibilidade de usar micro-organismos nessa formulação. Mas o que nós temos hoje já é uma tecnologia que é ambientalmente interessante e com uma eficiência similar às fontes minerais. Então, é uma solução ambientalmente interessante para o resíduo, que é o resíduo de cama de frango. E economicamente também, né? É, economicamente é o gargalo nosso ainda, nós temos que trabalhar um pouco melhor isso para tornar o produto mais viável economicamente, mais competitivo com as fontes minerais. Mas existem situações no Brasil que ele já se mostra economicamente eficiente e que já mostra competitivo no mercado. Um dos maiores legados da pesquisa agropecuária brasileira é a tecnologia de fixação biológica de nitrogênio no solo, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso e quais são os benefícios dessa tecnologia para o Brasil? Isso, sem dúvida, para mim, é um dos grandes presentes que a Embrapa trouxe, assim, para a sociedade, né? A fixação biológica de nitrogênio, ela envolve o uso de bactérias que são diasotróficas, que elas têm a capacidade de retirar nitrogênio do ar, lembrando que o ar tem 80% de nitrogênio, e ela fixa esse nitrogênio e transfere para a planta. Então, é muito comum essa tecnologia para leguminosas. O grande avanço dessa tecnologia no Brasil foi para a soja. Hoje, a soja brasileira, e nós somos o segundo produtor mundial de soja, ela não depende de nitrogênio mineral, né? De origem sintética. Então, isso significa uma economia de bilhões de reais para o Brasil anualmente. E é uma tecnologia, sem dúvida, que teve um impacto muito grande e que está sendo trabalhada hoje em outras culturas, né? Outras leguminosas. E, no momento, a gente está trabalhando a lógica de tentar utilizar a fixação biológica de nitrogênio para outras plantas que não são leguminosas, como gramíneas, né? Que também vai ser um outro salto de contribuição da Embrapa para o Brasil. Nesse momento, vocês estão tentando, Luiz, adaptar essa tecnologia para gramíneas? Isso. Existem vários centros da Embrapa hoje no Brasil, né? Nós temos pesquisas na Embrapa Soja, na Embrapa Milisorgo, na Embrapa Agrobiologia, onde novos produtos estão sendo gerados, né? A adaptação desses micro-organismos, não só as bactérias que fixavam nitrogênio para a soja, mas outros organismos para gramíneas, né? Com o intuito de fixar nitrogênio também. O que vai representar um outro salto, né? Ah, sem dúvida. É o ganho ambiental desse tecnologia. Tão só ambiental como econômico é muito significativo. Muito significativo. Um estudo recente mostrou que metade do fósforo aplicado na agricultura brasileira em forma de fertilizante inorgânico nos últimos 50 anos continua na terra, né? O que esse legado avaliado em 40 bilhões de dólares representa para os produtores e para o Brasil? Olha, essa informação é relativamente nova até mesmo para os produtores. Nós publicamos recentemente um artigo que mostra isso com toda propriedade, juntando informações de vários pesquisadores, não só da Embrapa, como de outros institutos. A gente mostra que com o advento do plantio direto, com as práticas que aumentaram a eficiência do uso de fósforo e com o uso de fósforo na agricultura durante 20, 30 anos, né? Nós construímos a fertilidade, principalmente no solo do Cerrado. E essa fertilidade que foi acumulada, hoje ela pode ser de alguma forma apropriada pelo produtor. O produtor pode utilizar essa fertilidade acumulada para reduzir o seu uso de fertilizantes e ter ganhos econômicos, inclusive ambientais, né? Então, agora a nossa missão é trazer justamente para o produtor essa informação e orientá-lo de saber fazer o uso dessa reserva que foi feita. Como você falou, são bilhões de reais envolvidos nesse estoque, né? 40 bilhões de dólares. De dólares, né? 120 bilhões de reais. Muito dinheiro. E o produtor que tem essa reserva, ele primeiro tem que saber, diagnosticar se o caso dele é esse mesmo, né? Se ele de fato tem essa reserva. Eu diria que os produtores de soja e milho do Cerrado, que praticam o plantio direto há mais de 20 anos, com certeza eles têm essa reserva. E como manejar isso, né? O primeiro efeito imediato disso seria uma redução da doação de fósforo, sem perder produtividade. Então, essa que é a nossa principal função hoje, nosso principal desafio, é mostrar para o produtor como utilizar isso de uma forma a otimizar os seus custos e diminuir também a pensão que o Brasil tem sobre a importação desse insumo, que é o fósforo, né? Que é um insumo não renovável e restrito a poucos países do mundo. Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já com mais informações sobre o uso sustentável de fertilizantes no Brasil. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador Vinícius Benítez sobre pesquisas da Embrapi parceiros para otimizar e tornar mais sustentável o uso de fertilizantes no Brasil. Vinícius, é justo afirmar que existe um excesso de uso do nutriente fósforo na agricultura tropical? Olha, Fernanda, vamos lembrar que os solos brasileiros, eles são naturalmente muito pobres em fósforo. E quando a gente fala em agricultura brasileira, o grande avanço da agricultura brasileira nos últimos 40 anos se deu no Cerrado, onde os solos são extremamente pobres. As pesquisas que nós tínhamos na década de 80 mostravam que se eu não enriquecesse esse solo com fósforo, eu não teria condição de fazer agricultura. Então, as doses recomendadas de fósforo naquela época, elas eram até 3 a 4 vezes a quantidade de fósforo que a planta precisava. Porque eu precisava, então, construir a fertilidade do meu sistema para que houvesse, então, uma assimilação do fósforo pela planta. E essa prática, ela perdurou por 30, 40 anos. Então, assim, de fato, a adição de fósforo no sistema é superior à extração pelas plantas. Mas hoje nós conseguimos fazer, como você colocou, o estoque de fósforo nesses solos. E nós estamos numa transição. Então, hoje nós estamos num momento que a gente já pode pensar em reduzir a dose de fósforo em relação ao que a gente aplicava antes, nesses solos onde a fertilidade foi construída. E é interessante observar o exemplo de outros países, porque esse mesmo efeito aconteceu em outros países. Então, por exemplo, na Europa Ocidental, esse efeito se deu na década de 50. E de 1960 para hoje, o uso anual de fertilizantes por esse país vem caindo. Então, o Brasil ainda está formando esses estoques. Então, eu diria que sim, usamos mais, mas já estamos corrigindo o rumo para esse novo cenário de fertilidade construída de solos. O fósforo é um elemento importantíssimo para a nutrição da planta, mas é um elemento que pode se tornar escasso. Em que medida isso pode afetar a segurança alimentar do planeta? Olha, é interessante ver. O fósforo é insubstituível. Não existe outra fonte de nutrientes que você pode usar no lugar do fósforo. E existe uma concentração muito grande do fósforo em poucos países do mundo. Para você ter uma ideia, 80% das reservas mundiais estão no único país que é Marrocos. E a grande concentração de fósforo no mundo se dá no norte da África. Então, se houver algum problema geopolítico, onde esse fósforo não pudesse ser transportado para os países que demandam, o Brasil e os Estados Unidos, a gente pode sim ter um desabastecimento. Então, eu acho que é, no mínimo, estratégico para o país ter uma alternativa a isso, ter identificação de fontes e se precaver esse tipo de coisa. Mas, assim, não é nada de um alarde que vai acabar o fósforo no mundo, bem por aí. Nós temos só que perceber que o fósforo fácil nas minerações, ele tem caído. Então, existe uma tendência de aumento de preço de fósforo internacional que ele não tem como combater. É o que me leva à próxima pergunta. Os pesquisadores têm alertado para essa necessidade de se pensar em sistemas de produção que racionalizem o uso de fósforo nas lavouras. O que a pesquisa tem recomendado a esse respeito? Pois é, primeiro, então, o diagnóstico. Esse diagnóstico que nós fizemos, como você já citou, de que alguns solos já estão com a fertilidade corrigida e que o produtor pode começar a mudar a recomendação em relação ao uso de fósforo. A outra questão é o uso eficiente. É como você manejar o fósforo no seu sistema, o que aplicar, como aplicar, e até mesmo a forma de manejo, para que você trabalhe com doses mais próximas das doses extraídas pela cultura. Ou seja, a eficiência é mais próxima de 100%. Então, existem várias iniciativas nesse sentido, não é exclusivo da Embrapa, outros colegas também. E o que falta mais para a gente hoje, acredito, nem a pesquisa. Lógico, pesquisa ainda é necessária. Mas é muito mais a transferência de tecnologia, fazer com que esse conhecimento que já existe chegue no produtor, que é o chão de fábrica, que é o usuário final da tecnologia. Levar esse conhecimento ao setor positivo. Com certeza. Só 30% do fósforo é absorvido pela planta, assim como o nitrogênio, que é 50%. É possível melhorar esses índices? Então, esse cenário de 30% é se você utilizar as doses que hoje nós recomendamos. Mas a partir desse cenário, desse diagnóstico, de que existem áreas já com eficiência, com estoque de fósforo, a gente pode trabalhar com doses muito próximas de 100% de eficiência. Ou seja, adicionar ao sistema exatamente a mesma quantidade que as culturas exportam. Por exemplo, se eu estou cultivando soja, o fósforo vai ser exportado pelo grão de soja. Então, eu posso calcular exatamente quanto está saindo da minha lavoura dentro do grão de soja e adicionar uma quantidade de fósforo para repor esse nutriente somente. Seria uma eficiência de 100%. Lógico, contando com a reserva de fósforo que esses fósforos já têm. Ou que já foi construída ao longo de tempos de plantio direto e de manejo bem feito. Em 2018, o Brasil cediu pela primeira vez a sexta cúpula de uso sustentável do fósforo. E uma das conclusões foi que apenas uma pequena parcela do fósforo coletado é usada na alimentação humana. Como é que pode ser feito para reverter isso? Bom, falando sobre o evento, foi uma oportunidade única. Nos reunimos pessoas de 15 países, foi aqui em Brasília. E trocamos muitas experiências internacionais, vendo o que já aconteceu em outros países, como a Europa, os Estados Unidos. E prevendo o que vai acontecer aqui no Brasil e na África, inclusive. Então, esse dado foi um dado muito interessante. Um dos colegas mostrou que entre cada 100 quilos de fósforo extraído da mina, apenas 1 quilo atinge o seu alvo final, que é o ser humano. A função principal do fósforo é a nutrição humana, a produção de alimentos para a nutrição humana. Mas como se dá? A coisa interessante, porque se você tem 100 quilos de fósforo na sua mina, parte desse fósforo é, de fato, utilizável pela indústria. Uma outra parte do fósforo, por ter baixos teores, por estar em uma condição diferente, ele acaba ficando para trás como rejeito. Então, uma pequena parte precisa ser explorada. Então, vamos pegar um exemplo clássico, como eu coloquei aqui em Marrocos, que é uma grande mina de fósforo. Então, de 100 quilos de fósforo de Marrocos, uma parte é coletada, o resto fica como rejeito. Isso entra no navio, vai para uma indústria, ele é processado para ser solubilizado e aí já há mais perdas nesse processo agora. Alguma parte do fósforo ainda fica como resíduo e outra parte, então, fica na forma de fertilizantes. Esse produto, por sua vez, ele é transportado até o Brasil, num navio, chega no porto de Santos, por exemplo, ele é embarcado num caminhão e é transportado até o centro-oeste do Brasil. Mesmo nesse processo, já há outras perdas também. Quando ele chega na fazenda, o fósforo é aplicado no solo e quando ele é aplicado no solo, uma parte do fósforo fica no solo e a outra parte do fósforo vai para a planta, já vendo mais perdas. O fósforo, então, ele vai para o grão. Esse grão, por exemplo, a soja, ele é usado na nutrição animal. E na nutrição animal, uma parte do fósforo fica na carcaça do frango e outra parte fica na carne, que é o que nós consumimos, então, mais perdas no processo. E, por fim, essa carne é levada, então, para o cidadão da cidade, que come esse alimento e absorve uma pequena percentual do fósforo somente. Ou seja, dos 100 quilos, 99 se perderam ao longo do processo e só um foi inserido, vamos dizer, na alimentação humana. Então, qual que é o segredo? Onde que estão as ações que nós podemos atuar? Evitar essas perdas ao longo do processo. Então, são várias ações, desde a mineração, no transporte, no uso eficiente na lavoura, até mesmo na conversão, na utilização dos resíduos animais para a própria lavoura. Então, existem, sim, várias tecnologias que podem ser aplicadas para reduzir essa pressão e reduzir, inclusive, a pressão sobre o recurso natural, que é esgotável. Essa é a minha próxima pergunta. É possível, então, monitorar essas perdas ao longo do caminho, vamos dizer? Sim, nós já temos monitorado, inclusive. Nós temos isso monitorado, isso é o nosso radar. E é a partir desse monitoramento que nós criamos as nossas metodologias, as nossas estratégias de ação em relação à otimização do recurso. A Embrapa atua, principalmente, hoje, na parte do uso agrícola, do fertilizante e no aproveitamento dos resíduos produzidos pela produção animal e a produção vegetal. Então, somente nesses dois aspectos, a gente consegue reduzir em quase 30% dessas perdas dentro do processo. E como as práticas de manejo de solo podem contribuir para reduzir essas perdas também? Sim, isso é um outro aspecto bastante interessante, porque nós conhecemos bastante o solo tropical. A maioria das tecnologias que nós utilizamos no Brasil, elas vieram do hemisfério norte, onde os solos são totalmente diferentes. Então, o grande avanço de conhecimento da Embrapa nos últimos 30 anos, desculpa, foi justamente entender o solo tropical e como funciona a dinâmica em solo tropical. Hoje, nós sabemos que os solos tropicais, que são altamente fixadores de fósforo, eles precisam ter um manejo apropriado, um manejo diferenciado do que se faz na Europa. E isso envolve um bom manejo da matéria orgânica e um bom manejo do perfil de solo. Então, basicamente, as boas práticas envolvem esses dois aspectos. Ter um perfil de solo bem corrigido, com a possibilidade de um crescimento de raiz e manejar o sistema para permitir sempre um aumento de matéria orgânica no solo. Você falou que a Europa, que alguns países da Europa, os Estados Unidos, tiveram o que a gente pode vir a ter, eles tiveram na década de 50, 60, né? De que forma isso pode ajudar a gente para uma utilização mais sustentável do fósforo no futuro. Não, então é importante ver o exemplo do que aconteceu para simular o que vai acontecer aqui. Então, nós vimos quatro momentos. A Europa aconteceu primeiro, na década de 60, eles poluíram os solos deles com fósforo, chega a ser um poluente lá hoje, né? Os Estados Unidos, eles são depois da Europa, isso é recente, quase 10 anos atrás, os Estados Unidos atingiu um topo de acúmulo de fósforo e atualmente eles começam a reduzir. O Brasil ainda está caminhando para esse topo, existem áreas que já estão consolidadas. E esse exemplo da Europa e dos Estados Unidos é bom para a gente, para entender o que vai acontecer e especialmente interessante para os africanos, que na África esse movimento ainda não se iniciou, ainda estão construindo a fertilidade. Então, é importante que a gente aprenda com o que aconteceu no passado, já para fazer simulações do que vai acontecer no futuro nesses locais e saber estimar ou antever esses problemas e tentar fazer medidas corretivas para evitar com que isso aconteça, né? É evitar que a África faça um acúmulo tão grande e usar de forma mais otimizada o recurso. Países como Japão e Cuba já reciclam fósforo, né? Você acha que essa prática deve ser incentivada no Brasil? Na realidade, a reciclagem, ela se dá no mundo todo. Eu gosto do exemplo do Japão e de Cuba, que são ilhas, né? Então, onde o aporte, a origem do material, a disponibilidade do fósforo é muito baixa. Então, eles têm que se virar com isso, né? Eles têm que conseguir, de uma forma ou outra, otimizar o uso do recurso ali dentro. Então, conforme a reciclagens, recuperando, por exemplo, o fósforo que é dejetado pelo ser humano. Então, parte do fósforo que o ser humano utiliza na alimentação, ele sai na forma de urina e fezes. Então, ele vai de algum jeito para o esgoto ou ele vai na forma de lixo, que hoje no Brasil, por exemplo, nós estamos colocando no lodo de esgoto e nos nossos aterros sanitários. O Japão e Cuba são dois exemplos muito interessantes que eles já conseguem utilizar esse produto nas lavouras, né? Recuperando o fósforo e transformando em outros produtos para serem utilizados. Vinícius, muito obrigada pela sua entrevista. É um prazer todo meu, Fernanda. É sempre um prazer estar aqui no Conexão Ciências, trazendo informação para o público. E o Conexão Ciências termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da RBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma